Olá, meus caros! Eu quero conversar com vocês agora a respeito de uma questão que é motivo de dúvida de muita gente e que é sempre bom a gente trocar ideias quando a questão suscinta dúvidas em muitas pessoas. Eu estou falando a respeito da questão dos impostos que incidem quando uma empresa importa mercadorias e como é que se calculam esses impostos. Bom, em linha geral, o que eu posso dizer para vocês é o seguinte, vou fazer um breve resumo aqui desse assunto. Toda vez que alguém importa produtos, aquela importação está sujeita à incidência do imposto de importação do IPI, do ICMS, do PIS e da COFINS. Esses impostos, eles vão seguir uma tributação vinculada à questão do NCM do produto que está sendo importado. Então, para cada produto importado, você vai ter que analisar qual é o NCM daquele produto e, a partir desse NCM, você vai identificar qual é a alíquota de IPI. O IPI, que é um imposto de importação, ele muitas vezes é usado como um mecanismo de política de comércio internacional e não apenas um tributo arrecadatório, ou seja, ele não tem só por objetivo arrecadar dinheiro para o governo, muitas vezes ele tem por objetivo incentivar ou dificultar as importações. Então, o IPI, ele varia com uma certa frequência. Há produtos que têm alíquota zero de IPI, há produtos que têm alíquotas muito altas de imposto de importação. Então, você tem que verificar a partir do NCM qual é o imposto de importação. Então, a mesma coisa acontece para o IPI, para o ICMS, para o PIS e para a COFINS. Então, é um cálculo determinado, o valor do imposto de importação é um cálculo um pouco complicado, porque você tem uma série de variações. Bom, como é que eu vou te ajudar nesse processo? Na verdade, quem vai te ajudar não sou nem eu, é a Receita Federal. Eu vou pedir para o Felipe, o Felipe vai colocar aqui para você um link. Esse link é uma página da própria Receita Federal. Eu não vou, eu estou olhando aqui para o link, mas é um link meio complicado. Eu vou deixar o Felipe botar aqui e você copia. Ele vai deixar exposto bastante tempo para você ter tempo de copiar. Você também, é claro, pode pausar o vídeo para você copiar com calma, né? Mas, o que que acontece? Nesse endereço que está aqui, dessa página da Receita Federal, você vai encontrar um aplicativo que é um simulador do cálculo dos impostos na importação. É um aplicativo muito interessante. Se você não conhece, eu recomendo que você vá lá visitar. Então, você coloca lá o número do NCM, do produto que você vai importar, destaca qual é o valor aduaneiro, indica a alíquota do ICMS, e ele faz todo o cálculo do ICMS, do IPI, do Imposto de Importação, do PIS e da COFINS para você. Além disso, ele vai, quando terminar o cálculo, trazer para você todas as regras necessárias para a importação daquele produto, e trazer orientações a respeito do que é valor aduaneiro, de quais os impostos que incidem um sobre o outro. É um material muito interessante, eu recomendo que você visite e conheça. É claro que esse material sozinho não vai definir as questões da importação, porque há outras despesas não impostos que vão acontecer na importação, como, por exemplo, o frete internacional, o seguro internacional, despesas de armazenagem, desembaraço, consolidação, desconsolidação, enfim. Há lá toda uma outra vertente de dados que também são necessárias. Mas, para você que quer entender um pouco mais dos tributos incidentes na importação, eu acho esse material muito legal, recomendo que você vá lá conhecer. Você me conta se gostou de verdade. Muito obrigado.